No Centro de Saúde da Família, no setor leste universitário, apesar do agendamento, uma pequena fila se formou. Mas nada de longa espera. Eu cheguei agora, já fui até chamado aqui, então já tá tudo tranquilo. Dário é diabético, tem 29 anos e estava pronto para receber a primeira dose. Muito apreensivo, esperando essa hora chegar. A vacinação contra a Covid-19 segue avançando em Goiânia. Até agora, 22% da população da capital foi vacinada com a primeira dose. Acontece que tem casos de gente vindo do interior vacinar aqui e vice-versa. O que torna o controle de dados mais difícil para a Secretaria Municipal de Saúde. A última remessa recebida por Goiânia foi na quinta-feira. Cerca de 20 mil doses. Nesse momento, são imunizados profissionais da saúde e idosos com mais de 60 anos que ainda não tenham vacinado. Além de pessoas acima dos 18 anos com comorbidades. O reforço com a AstraZeneca continua sendo feito em profissionais da saúde que estão em atraso. E a segunda dose da Coronavac pode ser recebida por pessoas com 62 ou 63 anos de idade. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que hoje existem doses suficientes para imunizar com a primeira dose o grupo de pessoas com mais de 18 anos de idade com comorbidades. Mas informa que a procura ainda é baixa. Muita gente tem encontrado dificuldade para agendar consulta com o médico e conseguir o laudo que comprove a comorbidade. Diante desse cenário, existe a possibilidade de estender a campanha para outras prioridades. Os grupos conforme estabelecidos pelo Ministério da Saúde são as pessoas portadoras de necessidades que não estão inseridas no BPC, pessoas privadas de liberdade, profissionais de segurança pública que aqui em Goiás já foram vacinados e posteriormente os profissionais de educação, os professores, que é um grupo muito maior. Mas nós só chegaremos aos professores após ter esse alinhamento junto com a Secretaria Estadual de Saúde. E justamente para não perder as doses dos imunizantes já abertos, é que tem sido realizada a xepa das vacinas. São doses remanescentes, ou seja, aquelas que sobraram no fim do dia estão sendo aplicadas em pessoas que não estavam agendadas. O superintendente de Vigilância em Saúde na capital explica a situação. Quando faz a administração das doses, dependendo do frasco, são seis doses, são dez doses, dependendo da vacina que está sendo utilizada. E quando você abre o frasco, no caso da vacina da Pfizer, ela tem um prazo de até seis horas para ser administrada. Então, para que evite o desperdício dessa dose após aberto o frasco, nós vacinamos pessoas que estão consideradas no grupo do Ministério da Saúde. Mas isso não significa que é só chegar no fim da tarde e pedir para ser vacinado. Nessa xepa, existem regras. Nós já estamos alinhando junto com o gabinete e com a própria Secretaria Estadual para que as pessoas que vão se vacinar com doses remanescentes sejam as pessoas do grupo do Ministério da Saúde. Nós estamos vacinando pessoas que não têm critério de vacinação, justamente para ir já adiantando esse processo de vacinação. Mas nós não recomendamos que as pessoas procurem os pontos de vacinação esperando essas doses remanescentes, porque nem todas as unidades há essa sobra de doses remanescentes.